Agora você é candidato a deputado federal, né? E a gente ouve muito isso, eu falo para quase todos os candidatos que vêm aqui, eles falam muito dessa campanha milionária que está ocorrendo no Estado do Pará. É uma campanha sujênita, eu acho que é campanha mais caro. Você tem notícia aqui no Pará. Eu tenho escutado, eu tenho ouvido, eu tenho que dizer assim, olha, eu quero trabalhar comigo. O cara diz, não, eu já trabalho, não, eu cubro, ele não está perguntando quanto é que é. Então, é uma campanha realmente. E como é para as pessoas correrem atrás de voto consciente dentro dessa realidade? Como é que tu vê essa questão? Hoje a política vira um negócio, né? Na verdade, é o que eu falo, né? Eu até entender de forma mais, assim, ampla a questão da política, o jogo político. Eu era um pouco romântico para a política. Hoje não, eu já sou muito pragmático, já realmente, já entendo como é que funciona isso. Então, desde que o mundo é mundo, mas você sabe disso, geralmente se elege por compra pura e simples de voto. O candidato, os candidatos, eles separam um milhão, dois milhões, três, quatro, cinco, seis, quantos conseguem roubar durante o mandato para chegar no dia da eleição a fazer a famosa boca de urna. As pessoas não têm, assim, uma percepção real de que isso aconteça, mas isso acontece. Mas vai piorando a cada eleição, né? Você vai piorando e aprimorando a cada eleição. É, né? A coisa só piora. Com essas leis que a gente tem aí de combate à corrupção, que são quase pró-corrupção, esses caras, eles se sentem cada vez mais confortáveis para estar fazendo isso, né? Então, eu te digo com toda, assim, franqueza. Eu estou em contato com vários candidatos. Obviamente, não seria aqui a pessoa a chegar e ficar falando isso ou aquilo. Mas eu tenho informações, assim, tipo, fidedignas de alguns candidatos que estão separando, assim, alguns milhões para gastar nas campanhas. É isso aí. A justiça que deu jeito dela de ir atrás e averiguar. Mas eu te digo com toda a segurança, assim, porque muitos candidatos, a grande maioria dos candidatos, eles se elegem assim, fazendo compra. Aí entra essa tua pergunta. Como a gente vai no voto de opinião, né? Como buscar? Só tem um caminho. Internet.